salve salve galera do youtube aqui quem fala é o Stuart e cá estamos nós aqui com o gameplay aleatório onde eu estarei trazendo o Bioshock que vai aparecer aí no episódio do 1001 eu já tô meio aqui gravando nunca joguei esse jogo eu já vi gameplay dele mas nunca joguei eu vou mostrar aqui só um pouquinho para vocês só eu vou jogar um pouquinho aqui vai rolar uma cutscene já meio que testei o jogo né para ver se meu PC ia tancar e tancou mas eu não consegui colocar legendas tava arrumando a configuração de tela e tal aqui tá o diálogo né tava tentando colocar diálogo e não tava indo mas pelo que eu vi cara não tem como colocar em português ou espanhol sendo que no jogo lá mostra né na 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 Epic eu peguei esse jogo na Epic e também no launcher da 2K também mostra né que tem legenda em espanhol mas eu não consigo mudar a legenda aqui eu já fui em tudo que é canto a costumais e áudio áudio é áudio né isso aqui só só muda seu reiniciar o jogo mas tá suave isso daí eu vou deixar normal só eu tô mostrando para vocês que não tem sabe eu colocar outro idioma se tem é só se eu baixar aqueles bagulhos de como que eu posso dizer aqueles pet né de tradução que os fãs faz mas eu não vou fazer não porque é muito trabalho até eu achar um que é bom que não tenha vírus porque é raro você achar um que não tenha né ou talvez eu que não sei procurar é bem mais fácil ser isso mas vamos lá new game vai rolar uma cutscene aqui é para melhorar o brilho mas acho que tá suave e bora tem para escolher uma grande dificuldade né easy né que é você é um novo atirador né novo no modo de shooters que é jogos de tiro a médio né que você já jogou outros jogos de tiro o hard é que você joga muitos jogos de tiro né não é um é um jogador nato para jogo de tiro e o survivor que é bala sempre contando as balas sabe aí eu vou no médio eu não sou tão hardcore assim então vou no médio já joguei outros jogos de de tiro e bora E aí 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 Você sabe o que? Eles estavam certo. E o jogo começa mais ou menos assim. Eu tive a legenda e tá sem a legenda. Suave. Valeu, jogo. Tá muito certinho, hein? Enfim. A gente tava num avião. E o avião simplesmente desabou. Sabe? E... E é isso. Eu já vi gameplay desse jogo, mas há muitos anos atrás. Foi na época do lançamento, né? E esse aqui que eu tô jogando é o Remaster. Não é o original mesmo que lançou. Mas é o Remaster. Já tamo aqui no controle. O avião caiu. Explodiu. Pegou fogo. Sei lá que porra que aconteceu com o avião. Deve ter pegado fogo no ar. E daí... Né? Desabou no chão. E... E é isso. Ou... A traseira, a bunda do avião caindo. Vai entender, né, cara? Deve ter estourado alguma coisa. Eu tô jogando no PC mesmo. No teclado, que eu quero dizer, né? Tô jogando no teclado. Eu preferi jogar no teclado porque jogos, assim... De primeira pessoa... Assim, no meu ver, tá? Na minha perspectiva. Eu prefiro jogar no mouse e teclado do que no controle. Eu me sinto mais seguro no teclado do que no controle. E o avião caindo lá. E é isso. Você cai aqui. Você não tem o que fazer. Não tem... Não tem dica de nada. Aqui, ó. Propaganda. A gente entra aqui. Eu já meio que joguei essa parte aqui porque ele meio... Ih, a porta fechou. Ele meio que, né? Já... É só pra testar. Pra ver se o meu PC ia tancar. Ele tancou. Agora eu só tô... Tô vendo se o PC vai tancar. Eu gravando. E o jogo rodando, né? Não quer dizer que não tanque, mas tanca. Mas ali na... Ali, acho que você já sabe que tá escrito, né? Sem deuses ou reis. Apenas homens. E aqui... What country? Um país... Para pessoas como eu? Um local para pessoas como eu? Sei lá. Eu vou deixar a tradução aí na tela. Porque... Mas dá pra entender, né? Eu acho. Eu entendi mais ou menos. É que eu tenho que ficar pensando, raciocinando. Mas, cara, o lugar é bonito, mano. Isso aqui é um remaster do Bioshock original. Caraca. Tá bonitão, mano. Eu só joguei até essa parte, tá? Eu não entrei ali. Tem um bagulho pra entrar aqui, ó. Olha que legal. Science. Ciência. Industry. Indústria. E aqui... Arte. Arte, indústria, ciência. Isso aqui, basicamente, pelo que eu lembro, é uma cidade... Que foi construída embaixo da água. E aqui... Puxar a alavanca com E. Ah, eu já vi aquilo ali, né? Nossa, service radio. Rádio de serviço. E a gente caiu aqui, né? De avião, né? O avião... Sei lá... Explodiu no ar. Caiu na água. E a gente veio parar aqui. O cara... Tipo, não tem o que fazer. A gente vai ter que descobrir o que tá acontecendo, né? A gente adentrou o local. Tipo, ah, vamos entrar aqui, né? Procurar ajuda. E é isso. Esse é o local. A gente vai descendo. Ah, eu posso me mexer. Dez phantoms. Dez fantasmas, é isso? É, mas eu não posso andar. Eu só posso olhar em volta. Eita, porra. Que isso, cara? Que susto. Fire at the finger steep. Cinerage. Eu sou Andrew Ryan. E eu estou aqui para perguntar você uma coisa. Mas que legenda, hein? Não dá pra ver nada nessa legenda. Não, diz o homem do Vatican. Isso é perigoso. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Gameplay. Tirar isso aqui. Vamos ver. Não, diz o homem do Moscow. Colocar a legenda um pouquinho pra baixo. Não sei se vai dar pra ver alguma coisa. É o dono do local explicando o que é esse local que a gente tá. Eu tô falando por cima e não tô lendo o que ele tá falando, né? Eu criei... Criei... A cidade onde os artistas não sentem medo. Alguma coisa da moralidade e eu perdi o resto. Tem um bichão ali, que é o bichão que fica nos aterrorizando aí pelo jogo. Por mais que ele esteja ali consertando alguma coisa... Olha, uma baleia! Você vê, o cara criou uma cidade embaixo da água, basicamente. Uma cidade embaixo da água que o pessoal mora. Ou era pra morar. Só que eles... Todas as coisas dos deuses, da terra... Ah tá, eu não... Não vou ficar traduzindo algo que eu não sei traduzir. Na verdade eu sei. Mais ou menos. Ok, apenas um minuto. A esfera, a esfera. Por favor, senhora... Não me machuque. Apenas não me machuque. Eu não... Não me deixe ir. Tá lasqueira. Esse daí foi de Vasco. Esse foi de Vasco. Não tem ninguém aqui não, senhora. Eu não posso me mexer ainda. Só a câmera. Não tem ninguém aqui não. Vamos embora. O que porra que tá acontecendo aqui, cara? Ih, ela tá quebrando as coisas, tá cortando tudo. Minha tela tá piscando freneticamente. Mas que porra é essa? Será que é o meu PC e não de vala? Ah, e agora? O que eu faço aqui? Ela quebrou tudo. Opa, e aí? Eu não sei como você sobreviveu aquele ataque, mas eu nunca vou querer questionar Providence. Eu sou Atlas. Mas eu tento manter você vivo. Eu tento manter você vivo. Agora, continue de ir. Nós vamos ter que levar você para o meio de terra. e esse jogo aqui ele é meio de terror tá meio não tô falando que ele é totalmente mas tem ação em um stealth e os paranauê tudo nunca joguei talvez eu possa jogar em live um dia se vocês quiserem né não sei se alguém vai querer mas vamos lá e eu não sei que agacha Beleza eu imagino que o shift corre não corre e tem que confiar em você a vida chamber o que é isso e a o Vita chamber para restaurar a vida e o que é alguma coisa para restaurar a vida não dá para interagir não é botão que interagem gente não dá para interagir não um monte de de mala jogada tem umas plaquinhas aqui Rapture is dead Rapture está morta para mais uma cidade tipo Atlântida Bistro Marco Bistro o jogo tá bonitão mano um PC um que nem o meu tá tô ouvindo vozes caramba pera tô aumentando o fone aqui o áudio do jogo para mim a porra nossa a caixa faz barulho o bagulho faz barulho não somos sua propriedade let's and é uma mulher aqui ela tá cochichando eu descobri que o control corre e não dá para olhar para o lado o cara por que que fica ficando daquele jeito para aí né tem alguma opção aqui a game play eu gosto mais não é graphics a distorção deve ser isso e bem a luz tá ficando ali de um jeito cara que meu PC acho que não reconhece aperta control solta o control e calma aí o cara eu fico pisando nessas caixa dá um medo dá um sustinho o cara tá meio zoado a imagem para mim aqui mano pera aí o mal otimizado para mim né vou desligar tudo o mouse cursor papapá será que é isso aí e deixar em 2x vamos ver eita lasqueira só não olhar para lá e tá a luz quebrou deixa eu ver para cá a minha tela tá ficando e que porra é essa ok o cara me ajudou Tá, eu consigo passar aqui? Nem agachado? Como que eu passo ali? Não é pra passar por ali? Find a weapon Ah! Achei! Tá Nossa, quebrou fácil Ih, que porra é essa, cara? Tá pegando fogo Eita Eu encontrei ela dessa forma! Isso é tudo que você quer? Ih, caraca, maluco Esse golpe pega muito longe Search Pega tudo F Tá, eu encontro ele meio que... Tem uma mulher falando, cara Não tem entendendo nada que ela tá falando Tá, vamos pegar esses paranaui Ah, esses paranaui Ele carrega a minha vida É, a porta tá trancada Não tem como sair Ah, tem uma ponte Eu pensei que eu ia morrer afogado Se eu abrisse Pelo jeito não Pelo jeito não Deixa eu ver Deixa eu ver Plasmides Ele altera seus genes para te dar poderes Atacar as criaturas de fogo Atacando seus inimigos O sistema para atacar seus inimigos Entra o plasmid mode Alguns... Alguns números de plasmid No seu equipamento Até quando você poder equipar Para comprar slots de plasmid No Gattery Garden Todos os plasmids requerem Eevee para ser usado Você automaticamente usa Eevee Tá na barra Eevee Para carregar manualmente Apertar R Ah, vamos pegar Foda-se Vamos ver o que que é Ele vai injetar nele mesmo Ok, injetou Eita lasqueira Apenas espere E você vai ficar bem Eu acho que eu não fiquei bem Opa Big Daddy Big Daddy Você não vai ficar melhor com o Metal Daddy, pequeno peixe. Vejo você flutando, amarelo. Olha, Mr. Bubbles, é um anjo. É um anjo. Olha, Mr. Bubbles, um anjo. Espera um minuto. Ele está respirando. Está certo. Eu sei que ele se tornará um anjo em breve. Essas menininhas, elas sempre andam. Primeiro, o Plasma é um anjo. Mas não há nada como uma luz de luz. Aperto Shift. Ah, eu posso selecionar. Só quero bater com isso. Só que você viu ali, a barrinha azul gastou. Isso daqui garra a barrinha azul que está lá em cima. Eu posso apertar isso para equipar. Beleza. A gente vai subir de... Opa! É o Ctrl, cara, que você corre. Você aperta o Ctrl uma vez, ele corre. Você aperta de novo, ele para de correr. Eu posso pegar mais? Não, é só uma vez. Que pena. O que eu tenho que fazer? Aqui. E acabou com o meu Plasmid. Ah, eu tenho que ir lá embaixo, né? Ou não? Acho que ir lá embaixo. Eu perco vida? Perco. Ah, ele... Ah, tem mais uma... Ah... Eita, lasqueira. Ih! Fudeu. Tem que ir para lá, cara. A gente passa aqui, passa ali... Corre! Tô tentando correr, não tô conseguindo. Corre, corre, corre. Abre portinha, abre. Fecha a portinha, fecha. Eita porra, pra onde eu vou aqui, cara? Pra cá? Eita, chamber, eu carrego... Eita... Tô tentando correr. 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 Oxi. Apareceu um bicho aqui doido, cara. Cadê? Sumiu. Ah, tá ali, ó. Não me toque. Vem aqui. Vem aqui. Ah... Ok. Pega tudo. First kit, beleza. Esse aqui morreu... Bonitão, hein. Olha, mais uma seringa do meu poderzinho Tem álcool que eu posso beber, que apareceu aqui Drink Live Lost Então, para de correr, cara É ruim assim, mano Quem é que tá aí? Apareceu, leva choquinho, hein Leva choquinho Tem mais gente aqui Ih, o que tá acontecendo, rapaz Caiu Sai pra lá, rapaz Já aprendi o jogo Tá me ensinando aí de novo Tá Cara, esse jogo ali é meio tenso Tem mais gente aí? Tá lá em cima Sei lá, cara Tá, porra Eita Ah, quebrou o elevador Tô observando tudo, né Eu tô olhando O bagulho tá quebrando tudo A água caindo Eu tenho uma família Eu preciso de eles sair daqui Mas os splicers me cortaram Se você puder chegar em Neptune E talvez, talvez, talvez Talvez Eu sei que você tem que se sentir como o melhor do mundo do mundo agora Mas você é a única esperança que eu vou ver minha esposa e criança novamente Vá para Neptune E encontre minha família, por favor Não sei o que é mas eu levei embora a mulher estava falando alguma coisa você é inimiga moça lá com suas licenças o bebê é seu não é mais não sei o que você tava aí sim só que eu tenho só seis bala cara é isso que arme aí com a rodinha do mouse eu posso selecionar deixa eu ver quantos minutos de vídeo 28 acho que dá para ir mais um pouquinho o jogo crashou é galera voltei aqui porque eu fui ver o tempo de vídeo e o jogo crashou quando eu mudei para a área de trabalho então eu não posso sair do jogo se eu for mudar a parede de trabalho eu tive que jogar tudo novamente desde a parte lá que eu pego o paranauê para me dar poderes então eu só vou ali roubar de novo pegar pistola olá minha senhora dá licença a plasmids muda tudo destrói seus corpos e suas mentes eu vou usar a arma eu só vou mais um pouquinho já que o jogo crashou cara o jogo é bom cara acho que é bom para jogar em live também e e aquela hora cara e a gente tem que ir para lá né é que eu tô impressionado mano vendo o gráfico do jogo e tudo não dá para descer cara e e rapaz o que é que você tá aí e essa não tem nada maluco e a calabouca a nossa lá tampou em o caraca lá tampou bem e pronto eu munição duas pistola duas dois tiros a mais e aí meu senhor peguei dinheiro três dólares eu vou beber né tem tá dando a opção de beber opa mais uma e fiquei bem bom eu acho que não foi bom ter bebido dólar munição isso aqui abre não né é eu acho que não não faz bem ficar bebendo não eletrificou a água eletrifico os cara o cara não tem nada opa cara se tem dinheiro mano o que é isso o novo ano o diário são mensagens gravadas a por pessoas de rapture e com algumas notas da sobre alguma coisa e as mensagens para outros residentes ou mensagens para outros residentes a pressione T pra na play no último diário que você pegou você pode acessar a lista completa dos diários na na aba mensagens e aí aqui será é eu acho é é é aperta o T é 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 eu peguei um cigarro cara eu tô perdendo vida é é a galera aqui não tá bem não hein teve um suco de tomate aqui é é é é é é é é é caraca que susto cara é é é é é mais um pouquinho só é banheiro cara banheiro nunca é bom hein vamos nos gnomes é óbvio que o caminho seria aqui né vamos no outro então eu acho que porra foi essa o que é isso o que é isso é eu você é eu é é é é é Eu estou tentando correr a respeito Aqui, eu tenho um fruto vindo em fora de fora de fora para atingir os inimigos e tudo que eu posso pensar é um estado que vem aqui, pôr! Deixa eu só fazer um negócio Pronto, salvou Eu acho que vou ficando por aqui, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado da gameplay Esse jogo aqui é um pouquinho mais tenso Então, né Não posso falar muito Pelo jeito, eu tenho que vir por aqui, ó Eu não vou descer, não Eu vou ficando por aqui Muito obrigado aí para quem viu esse vídeo Para quem não assistiu, obrigado também Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro Não muito distante Não muito distante Ela é uma pequena irmã agora Para quem não assistiu os episódios anteriores ou futuros De um gameplay aleatório Vou deixar na descrição também o link do New New Video Games para jogar antes de morrer Acho que é melhor ela não me ver, né? Acho que é melhor ela não me ver, né? E talasqueira Caralho, borracha Link da playlist O link do canal também vai estar na descrição caso vocês queiram conhecer Para vocês acabarem gostando do tipo de conteúdo que eu faço É só se inscrever Ih, rapaz, acho que você não está bem, né? Ativo o sininho para receber a notificação Caso ocorra um bug de notificação O link das redes sociais estarão na descrição Estou explorando É... Rede social É... E se quiser seja membro Eu estou muito entretido com o jogo, cara Acho que fazer live desse jogo seria uma boa, hein? Ganhei vida Cara, ainda não entendi como funciona isso aqui Não dá para interagir Ei Minha Senhora E ai Uh, vem cá então, minha Senhora, vem cá O meu Deus, eu recebi uma balota Cadê? Não dá pra pegar aqui Não dá Ah, morreu Aperto o R pra recarregar Tá, eu vou ficando por aqui Muito obrigado mesmo a todos vocês que viram o vídeo Pra quem não viu, obrigado também Pra quem não acompanha o canal, nos vemos no próximo vídeo Pra quem não acompanha, nos vemos no futuro Não muito de set, beleza? Então é isso aí Valeu, falou Fiquem bem E cara, esse jogo é muito bom, velho Tô querendo continuar, mas não posso Mas é isso Eu me desligo Tchau Tchau Tchau